Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma dica do NetFinders Brasil. Hoje nós vamos estar falando de um evento para o ano de 2021. Para você que quer se tornar CCNA em 2021, mudar de vida, mudar de carreira, já pensou em conseguir prestar o exame CCNA ao 200-301 inteiramente na faixa de grátis 0800? Isso é possível e vocês vão entender agora por quê. Fiquem de olho aí, vamos falar um pouquinho, entender o que é o CCNA Simulation Day. Bom, antes de tudo, não saia dessa live. No finalzinho da live a gente vai falar como vocês podem ganhar um presente de fim de ano inteiramente grátis, tá? Para todo mundo que se dispuser a assistir esse vídeo até o final, vocês vão conseguir ganhar gratuitamente de graça, um bom incentivo para que vocês continuem a estudar para a certificação CCNA. Mas somente para quem ir até o final do vídeo. O que acontece, pessoal? Para quem não me conhece, meu nome é Adilson Florentino, eu sou instrutor de redes aí desde 2001, sou tecnólogo em processamento de dados, depois fiz pós-graduação em redes. Muita gente me conhece principalmente de duas grandes atividades aí, né? Uma como instrutor dos cursos oficiais Cisco e Huawei, outro como consultor independente nos cursos de IPv6 e boas práticas de sistemas autônomos para o NIC-BR, né? Lá sou prestador de serviço. Gosto de brincar com o pessoal dizendo que eu sou um mercenário contratado para ministrar esses cursos. E também ministro os meus próprios cursos aqui na minha plataforma, no Netfiles Brasil, ok? Desde 2014, nós viemos trabalhando com um projeto aí que é chamado do Simulation Day, tá? Qual que é a ideia do Simulation Day? É uma espécie de vaquinha virtual, tá? A gente pega, as pessoas contribuem, que querem participar do programa, né? Querem concorrer a um voucher para o exame CCNA, fazem uma doação. Com o valor arrecadado aí, nós conseguimos pagar o exame dos primeiros colocados num simulado de prova que nós fazemos, tá? Então, já fizemos isso em 2014, 15, 16, 18, 19, 20 e vamos fazer em 2021, tá? Somente o ano de 2017 nós pulamos, né? Não teve Simulation Day. Nisso, a gente já conseguiu pagar aí oito exames CCNAs. A gente teve a satisfação de quatro pessoas terem passado e concluído gratuitamente de graça, tendo adquirido sua certificação CCNA, ok? A gente vai mudar um pouquinho para o ano que vem, tá? O ano que vem a gente tem o Simulation Day um pouquinho diferente. Uma mudança para melhor, como vocês vão estar vendo aqui, tá? Agora, todos os participantes do Simulation Day vão ganhar acesso ao ambiente NetAcad, ok? NetAcad hoje são três módulos que preparam para o exame CCNA, os exames de INTRO, SRWE e NSA, tá? Esses cursos, pessoal, quem vai fazer ali mesmo, mesmo na modalidade online, tá? Você vai ter que desembolsar nada menos aí que 2.500 reais para vocês fazerem esses cursos numa escola tradicional ali, tá? E a grande vantagem de fazer os cursos NetAcademy é que se você concluir todo o processo, você pode ganhar um voucher de até 60% do valor do exame. Por que eu falo que até? Exatamente quanto você vai ganhar. Isso depende muito da tua performance no ambiente, tá? A Cisco, logo após você completar os três módulos, ela vai olhar lá para o teu histórico e tem uma fórmula mágica lá que ela calcula quanto de desconto você vai ter, tá? Ou seja, isso que é uma coisa legal. Prestem atenção nisso, tá? Todo mundo que participar do Simulation Day no ano que vem vai poder ganhar um voucher. Ainda que não seja o voucher de 100%, porque não foi o primeiro colocado no exame, né? No nosso simulado. Se você concluir todas as provas intermediárias, a própria Cisco lhe dá um voucher parcial. Não é um voucher de 100%, mas já é alguma coisa. 60% de... Até 60%, né? O dólar, do jeito que está hoje com o valor aí, com a cotação na hora da morte, já ajuda e ajuda muito, né? E, na verdade, será o pré-requisito. Para que as pessoas concorram ao voucher integral, ou seja, terem a sua prova paga pelo programa de forma integral, já vai ter que ter terminado os três módulos, né? E ter se tornado eletivo para receber o desconto parcial da Cisco. O que nos ajuda também é que, assim, se a pessoa não tem que pagar 100% do exame, o ganhador, se a gente for concluir, por exemplo, pagar até 40%, né? O que falta para ele, isso vai sobrar dinheiro em caixa para que a gente consiga pagar outras provas, de repente, do segundo ou do terceiro colocado, ok? Além disso, os participantes do Simulation Day vão estar ali presentes. A gente tem um grupo no Facebook, um grupo no WhatsApp, né? Onde os participantes podem estar interagindo comigo e com os outros participantes do programa, tá? O próprio NetAcademy dá um certificado de participação, uma carta de parabenização para todos aqueles que concluírem os cursos, tá? E eu vou estar ministrando, né? Eu vou estar ativando as provas intermediárias para que as pessoas, durante esses seis meses em que estejam se preparando para o exame, consigam fazer essas provas intermediárias e consigam se qualificar para participar do Simulation Day lá no dia 31 de junho. Mas notem, né? A grande vantagem desse ano é que você ganha durante a preparação, né? Ou seja, se você concluir os três módulos e fizer todas as provas, você vai ter um voucher. Ainda que não seja um voucher de 100%, mas um voucher que vai ajudar muito, tá? E se você for o primeiro colocado no dia 31 de julho, você vai ter o restante complementado pelo programa. Vai conseguir tirar a sua certificação na faixa, hein? Umas pessoas perguntam ali, pô, Adilson, onde é que eu faço o exame? Vou ter que ir num centro VUI, Prometric? Onde é que eu vou fazer isso? No aconchego do celular, tá? No nosso servidor Moodle do NetFinders Brasil, a gente tem um ambiente online em que no dia 31 de julho você vai estar podendo fazer o exame. Ele vai ficar disponível aí das 9 às 21 horas. Ele tem no máximo duas horas de duração. Não serão 50 questões, serão 100 questões dessa vez, né? Vai ficar mais próximo ao exame real, tá? E tem que ter um score mínimo de 850, tá? Que é o que a prova real iria exigir. Ok? Algumas coisas, algumas regras importantes aí do programa, né? Então, a prova fica disponível apenas no dia 31 de julho de 2021, das 9 às 21, nem antes, nem depois. Ok? Aqui eu já expliquei a dinâmica pra vocês. o valor que nós arrecadamos aqui, a gente, 50% do valor aí é pra compra do voucher, os outros 50% estão destinados aí pro custo de manter o programa no ar. Apenas quem concluir os três módulos do NetAcademy até a data do simulado pode participar do mesmo, tá? Então, isso vai evitar que aventureiros aí se cadastrem no último dia, né? Então, é uma maneira de valorizar também que ficou ralando aí os seis meses estudando. Você vai ter que preencher todas as provas, fazer todas as provas do NetAcademy pra poder participar do simulado no dia 31 de julho. Ok? Se é caso haja empate, né? Por exemplo, a gente conseguiu apenas pagar uma vaga, duas vagas, mas eu tenho várias pessoas que tiraram a mais de 850, vale a nota mais alta. Se duas pessoas tirarem exatamente a mesma nota, a gente pode fazer uma segunda fase com o laboratório, mas eu confesso pra vocês que desde 2014, né? Nesses oito anos do programa, isso nunca ocorreu. Muito raro, né? Duas pessoas tiram exatamente a mesma nota. Mas se acontecer, nós podemos fazer uma segunda fase aí. Ok, pessoal? Na verdade, como eu havia comentado com vocês ali, em hipótese alguma, o blog repassa valores em dinheiro, né? Os ganhadores vão passar os seus dados pessoais ali pra que a gente faça o cadastro na VUI, pra que eu faça o pagamento da prova. O ganhador tem 30 dias após a realização do simulado pra estar comprando o exame. Nós temos que ter toda a prestação de contas do dinheiro entrado ali no blog, né? Como eu fiz isso nas vezes anteriores. Caso haja sobras, essas sobras, elas são colocadas pro próximo exame, né? Pra próxima edição do exame. A gente tem, se não me engano, uns 300 e poucos reais ali já de sobra do caixa de 2020, que vai pra 2021. Se tiver mais sobras, isso vai posteriormente aí pra 2022, pra outra... pra outra edição do evento, tá? Nossa edição, né? Você vai receber o acesso à NetAcademy. O ideal é que você, a cada dois meses, consiga terminar o exame. Então, assim, você fez a sua doação agora. Você vai ter... Faz em dois meses, termina intro. Mais dois meses, termina SRWA. Mais dois meses, termina o ENSA, tá? Isso faz com que seja, faça sentido ali que você consiga terminar em tempo hábil, né? Pra poder estar se qualificando aí pro exame final. Quanto custa participar, tá? Então, na verdade, são 199 reais, o pagamento é único. Se você for fazer aí uma conta rápida de padeiro, né? Se você vai ficar seis meses estudando, isso vai dar pouco mais de 33 reais por mês, né? Então, assim, muito melhor do que pagar, por exemplo, 2.500 reais na formação do NetAcademy, que esse é o valor de mercado que realmente a formação vale, tá? Você tem maiores informações aí como é que funciona o programa nesse endereço, blogspot.com barra 2020 11 CCNA Simulation Day 2021. Confiram, dê uma olhadinha nas opções, se tiverem alguma dúvida, mandem e-mail pra mim. E o que acontece? Parabéns! Você conseguiu chegar até o final desse vídeo e você é um felizado, você vai ter aí sete dias de trial no curso CCNA Intro do NetAcademy. Então, você que não conhece o programa do NetAcademy, não conhece o material, material em português, de excelente qualidade, tá? Com vídeo, com texto, você vai ter aí sete dias pra poder estar utilizando o material e entender como o programa do NetAcademy funciona. Basta mandar um e-mail pra mim, pra dilson.aflorentino arroba ensoft.com.br e você vai ter direito aí ao trial aí, tá? Bom, pessoal, a dica de hoje era essa, espero que ajude aí. Grande abraço a todos, até a próxima! Tchau!